A crise do capitalismo e o caminho do desenvolvimento foi o tema da palestra do economista Márcio Pochma, da Unicamp, nesta sexta-feira, 20 de março. É parte dessas ideias porque nós não estamos limitados à dualidade que o liberalismo nos colocou. É aceitarmos a precarização ou desemprego. É possível algo superior, tecnicamente justificável, politicamente uma construção que estamos fazendo no Brasil e esperamos não interrompê-la nos próximos anos. A palestra de Pochma, que preside o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, foi comentada por Renato Rabelo, presidente nacional do PCdoB. E um pacto político desse seria capaz de enfrentar o quê? Queda acelerada de juros e diminuição acentuada desse superávit fiscal. Porque você veja, numa crise como essa, se falar em superávit fiscal, nós temos que gastar. Nós temos que gastar, porque vai fazer economia para pagar quem? Eles. E um juros tão alto ainda, nesse nível escandaloso. Após o debate, foi realizada a sessão de autógrafos e o lançamento do novo livro de Márcio Pochma, com o título Qual Desenvolvimento? Oportunidades e Dificuldades do Brasil Contemporâneo. A atividade foi promovida pelo Portal Vermelho, em colaboração com a revista Fórum. O objetivo é contribuir para a luta de ideias acerca da realidade brasileira e mundial, em meio à crise estrutural do capitalismo. A grande parte da comunicação se trata como sendo uma crise financeira, uma crise econômica. Mas não há dúvida que podemos conceituá-la como uma crise do modo de produção capitalista.